Ok, tá, o cara foi decapitado aqui, mano, eu tô com muito medo, tô com muito medo, véi, sério, mano, eu tô com muito medo, mano, olha ali, mano, olha ali, olha ali, bugou? Então, tio, é o seguinte, se mexeu, ele foi embora, sai, barulho, tá muito alto, tá muito alto isso, meu Deus, eu vou ficar cego, cego não, tô falando, surdo. Ai, velho, eu tô com medo, ó, eu vou de novo, não vou olhar, mano, não vou olhar, mas o problema é que eu vou ouvir, eu vou ter medo por causa do som, ai, ai, o que que tá ali? Ai, eu tô com medo, calma, calma, Sky, é só um jogo, é só um jogo, Sky, calma, é só um jogo, é só um jogo, calma, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu não consigo me mexer aqui, não, não. Ah, ele tá ali, calma, ele tá ali, eu vi ele, eu vi ele ali, eu vi, eu vi, eu vi, não me engana, não. Sai, sai, não, não, minha cabeça, não. Ele tá ali, corre. Ah, 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 corre. Ai, 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 sai, sai, meu Deus, ele tá atrás de mim. Você larga minha cabeça, seu filho da mãe. Pra onde eu vou? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Falou, otário. Até mais. Ai, ele vai matar sim, velho. Nossa. Olha, ele matou. Calma. Calma. Ai, cara, eu tô com medo pra caramba, velho. Olha uma cabeça ali, velho, isso aqui não é Minecraft, não. Parei. Ele tá ali. Ele tá ali? Não, calma. Meu Deus, ele tá ali, vem. Ele tá vindo atrás de mim? Não. Calma, ele tá ali. Muita calma. Então, Pachequinho, é o seguinte. Calma. Calma, gente. Ai, ele tá vindo atrás de mim. Não, 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 não. Ele quer cortar minha cabeça. Como é que eu faço pra ganhar dele? O que eu tenho que fazer aqui? Ai, 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 ai. O que eu tenho que fazer? Eu vou morrer. Não, não. Não. O que eu tenho que fazer? Calma, gente. Calma, já. Calma. Pachecão tá ali. Pachecão tá ali. O que eu tenho que fazer? Pachecão tá lá, ó. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Passei. Eu sou um rato mesmo. Eu sou um rato mesmo. Seu lixo! Sou um rato mesmo. Pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai. Ai. Não, não quero morrer. Não, Billy. Não mata todo mundo, não. Não sequestra, não. Ai. Meu Deus. Tô com medo. Tô com medo. aqui. Ah, não. Ele voltou. Não, não. Ele voltou. Vai embora. Não. Gente. Sério. Esse bicho. Esse cara não voltou, mano. Esse cara não voltou, velho. Por favor. Não, velho. De novo não, mano. Não, para, mano. Para com isso, cara. Pacheco voltou pro jogo. Ai, meu Deus. Eu não podia ter caído aqui. Eu não quero ver isso aqui, mano. Eu não quero ver isso aqui, mano. Eu não quero ver isso aqui, mano. Eu não quero ver isso aqui, velho. Ai. 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 Tá fechada a porta, mano. Se eu abrir essa porta, vai dar ruim. Ah, mano. Eu não. Ah, velho. Ai. O que tá acontecendo? Ah, tá. Esse é o seu jogo favorito. Ah, não, mano. Meu caneco furado. Não, cara. Você não é um psicopata. Imagina. Meu caneco furado. Isso não é Minecraft. Nunca. Ah, eu vou lá mesmo. Tô indo lá já. Bora embora desse lugar, mano. Ah, velho. Cara, isso aqui dá medo muito. Ai. Ai. Não, não. Ai. Como é que eu faço pra escapar disso aqui? Não, não. Calma, calma. Eu vou dar o lé nesse bicho. Vou dar o lé. Vou dar o grau nele. Como é que eu vou fugir desse bicho, mano? Esse cara aqui é um psicopata. Ele é louco. Você é louco. Você é louco. Adeus. Mano, é muito difícil. Calma. 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 Eu não consigo. Corre, Berg. Corre, maluco. Não, eu fiquei... Calma. Tá passando o medo, galera. Tá passando um pouco do medo. Calma. O que eu tenho que fazer? Ele tá ali. Ele não me viu ainda. O que eu tenho que fazer? Ele tá ali, ó. Ele tá ali. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ai, 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 ai. Corre. Juju entra aqui. Não. Ai, que saco. Tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Calma, gente. Até passou um pouco o efeito do medo. Agora aqui é preocupação de como eu vou embora daqui. Socorro. Tem um louco aqui. Como eu vou embora daqui? Eu não sei o que eu vou embora daqui. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tem um louco aqui. Não. Eu não vou embora daqui. Ele vai me matar de novo. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tem um louco aqui. Pera, achei. Achei. ADM Baniu O que está acontecendo? Eita Eita Não pode se dormir não Não Chega, chega, chega Acaba, acaba Ok, você ganhou Não Como assim? Para, para, jogo Segue o sangue Estou com medo Estou com muito medo, gente Para, para Para, por favor Não aguento mais Ah, velho Cadê meu porquinho? Eu não aguento mais Isso aqui Na real mesmo Meu pai Eu sou um porco? Eu sou um porco? O que? Meu porco Não, não, não O meu porquinho Ele está na minha mão Oh, meu porquinho Enfim, galerinha Espero que você tenha gostado Desse mapa Velho Eu acho que foi um dos mapas Mais assustadores Que eu já joguei De Minecraft Na minha vida Mano, é sério Aqui é para dar um tour Pelo mapa Mano, isso aqui Foi um dos mapas Mais assustadores Que eu já joguei Realmente é um mapa Que dá susto, cara E vindo do Minecraft Isso é difícil Porque são poucos Né E esse acho que superou todos Já o que eu joguei Tá, eu sou exagerado Eu realmente tenho muito medo Mas Velho Vale a pena jogar isso aqui Vale muito a pena Tá lá Só colocar lá Pachego Hill Que vocês vão Pachego Hill Nesse caso Vocês vão achar Esse mapa E Bom Espero do mundo Do coração que você tenha gostado Se gostou desse vídeo Deixe que like Não esqueça de comentar Se inscrever no canal Para não estar perdendo mais vídeos Como estes E É Eu vou estar trazendo mais vídeos Assim que vocês gostaram bastante E vai que assim Eu perco um pouco O meu medo também, né Isso aí Até o próximo episódio Casinho e Vanessa Falou e Fui Caraca, mano Que mapa do demônio